Olha só o resultado do vidro que eu tirei no filme, muita cola, cola daquela que não deixa nem subir, nem descer o vidro, tá? Nessa situação também? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que se retira isso fácil, fácil. São dois produtos super simples, o primeiro é a acetona, isso mesmo, olha, vou passar, a gente vê que ele vem removendo a superfície criando, olha só, vai criando uma borrinha, gente, ó, 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 tá certo? Então o que eu faço? Passo com algodão mesmo para não ficar procurando material e depois venho com pano, olha que fácil que fica, não precisa comprar nenhum produto diferente do que a gente já tem em casa, principalmente se for as meninas, né, gente? Que com certeza nós temos a acetona em casa, né, não? Então é isso, e o segundo, o segundo também muito fácil e usado para remover esmalte também, óleo de banana, encontra em qualquer supermercado, são os dois, gente, e o resultado é igual, não sei dizer qual que é o melhor, vou ver se tem alguma diferença agora quando eu for fazer a limpeza final. Passando então agora o óleo de banana, vamos lá. remove da mesma forma, mas eu acho que o acetona é um pouco melhor. Ah, tá ok, passa, deixa um pouquinho, gente, eu tô fazendo aqui no meu, ao vivo, aí para não perder a cola e mostrar para vocês, é um teste também, então, passa uma vez, olha só, quando a gente volta ele já vai removendo, os dois são igualmente eficientes, eu vou terminar e depois mostrar o resultado, vocês estão vendo que tá péssimo, né? Gente, olha só, a melhor maneira é o acetona mesmo, é melhor, melhor ainda, né, que encontra em qualquer lugar, é mais barato, e vem pegando pequena superfície, quando ele começa a descolar, aí eu venho com pano limpinho, primeiro uso, ó, por quê? Porque ele tem uma superfície mais ástera, né, mais abrasiva, é uma esponjinha de, de, uma esponja, né, de espuma, não adianta, porque o acetona, vocês sabem, vai derreter na hora. Então, é isso, gente, vou continuar meu trabalho aqui, que ótimo que eu consegui remover isso com um material tão simples. É muita coisa, eu mostro o resultado depois, final. Bem, gente, então é isso, dá certo mesmo, olha só, o vidro agora baixando, tem esse, esses resíduos, ó, tem aquele pedaço ali para terminar, tinha muita cola mesmo, né? Então, o que que acontece? Simples, meu acetona acabou, é que gasta muito? Não, é porque eu só tinha um pouquinho mesmo em casa, e foi que eu resolvi fazer o teste, e deu certo sim. Agora eu vou comprar o acetona, e acho que eu vou usar diretamente um paninho assim, ao invés do algodão, vou ver, mas é eficiente sim, tá bom? Vai que dá. Só tome cuidado com os resíduos, para não cair aqui na canaleta, certo? E te causar um problema aí, tá certo? Então, à medida que vai cair no resíduo, bate o paninho lá e tira, tá bom? Beleza? Fui, obrigado!